Olho em volta E vejo mil trispezais e desilusões Carência de amor nos corações O ódio impera na face da terra Vejo a fome em toda parte guerra Mas é o final O homem até parece irracional No pecado com prazer se enterra Porém a Bíblia diz Está escrito, dito por Jesus Que estas coisas iam se cumprir Para o seu povo não se assustar Tudo seria A prova da chegada do final Do final E isto nos alerta que afinal Jesus está bem perto de voltar Tanta gente Que já não faz um gesto De carinho Ao invés de rosas Espalham espinhos Cantando a semente Da discórdia Já não sabem O que significa Verbo amar Verbo que conhecem É odiar Não tenha paz Não tenha paz E nem misericórdia Porém a Bíblia diz Está escrito, dito por Jesus Que estas coisas iam se cumprir Para o seu povo não se assustar E isto Isto seria A prova da chegada Do final Do final Do final E isto nos alerta Que afinal Jesus está bem perto Jesus está bem perto De voltar Jesus está bem perto De voltar De voltar De voltar De voltar De voltar